Patrulha Rural 4.0 não é uma grande novidade no Paraná, mas tem muitos produtores que ainda não conhecem e deixam de se beneficiar desse programa. É por isso que eu estou aqui no estande do Sindicato Rural, dentro do Show Rural, com a parceria da Patrulha Rural. Conversando com o Robson, terceiro sergente, ele que também é um dos responsáveis por essa parte da Patrulha Rural hoje em Cascavel. Conta pra gente como é que os produtores, a família rural pode ter o benefício de estar cada vez mais próximo da polícia. E pra todos os momentos. Com certeza. Estamos junto hoje em parceria com o Sindicato Rural, aqui dentro do Show Rural com a Pavel, mostrando ao homem e à mulher do campo que eles têm sim a polícia militar próxima a eles, estando ali fazendo o policiamento, policiamento esse sempre preventivo e repressivo, mas também de proximidade, de aproximação. Então nós estamos oferecendo dentro do nosso perfil de trabalho, a nossa missão, a visita ao homem do campo, à mulher do campo. O cadastro, que isso é muito importante, porque através do cadastro hoje eu consigo ter um serviço mais eficiente e celere. Eu consigo chegar próximo ao homem e à mulher através desse trabalho de cadastros que a gente faz junto ao pessoal do campo. Como que funciona? Vocês vão até a casa dos produtores rurais, até a propriedade, fazem o cadastro e eles têm que ir até a polícia pra fazer isso? Explica na prática o que o produtor e a produtora rural que ainda não conhece pode fazer. A prática é muito simples, através do sindicato ou muitas vezes a comunidade, através do seu líder comunitário, eles podem estar entrando em contato com a polícia militar, desejando aquele interesse de fazer o trabalho de cadastro com a polícia militar. Nós com certeza vamos até o local, lá fazemos o cadastro, explicamos sobre a placa, que também tem um valor muito importante pra nós, que através dessa placa eu consigo chegar, como eu disse anteriormente, com mais rapidez, eficiência ao homem e à mulher do campo, pra trazer aquela sensação de segurança que é muito importante pra nós da polícia. O que nós buscamos com isso aqui? A Patrulha Rural Comunitária, na verdade, é pra nós estreitarmos esse caminho, essa distância entre o produtor e a segurança pública, pra que ele tenha na polícia militar o grande parceiro da segurança, porque o produtor tá isolado. Se ele fizer parte desse projeto, ele tá lá georreferenciado, qualquer coisa que ele chame a polícia militar, ela vai saber aonde está a propriedade do Paulo, e aí eles vão imediatamente pra lá e fazem esse trabalho da segurança pública. Isso é extremamente importante, porque o produtor merece tudo aquilo que nós temos na cidade, ele tem que ter no campo. Esse é mais um projeto que faz esse estreitamento. Nós levamos a cidade pro campo. Então hoje não é mais só ter uma coisa suspeita por perto, só ligar o 190. Existem outras ferramentas importantes também que ele tem que seguir. Ah, com certeza. Hoje nós temos que levar em consideração que a modernização de aplicativos, que inclusive nos ajudam muito hoje através do aplicativo do 190, ou parceiros como o sindicato, outros órgãos que estão próximos à área rural, entrar em contato com a polícia para que a gente possa fazer sempre esse trabalho junto à comunidade rural. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada por essa parceria também aqui dentro do estande do Sindicato Rural, FAEP Senar, dentro do Show Rural. Fique sempre muito bem informado. Fique com a gente aqui no Portal Sou Agro. Fique com a gente aqui no Portal.